Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Flup e o JV foram jogar aquela ranking na tranquilidade e acabaram caindo contra um cara que se chamava Laude Jaya, é isso mesmo. Agora o pessoal está falando aí que realmente era o Jaya, beleza? Comenta aí se você acha que era ele ou não, tá certo rapaziada? Vai conferindo a partida, mas antes deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Chota! Chota! Meu Deus, mano, eu queria jogar sério, viado. Voltei, voltei, voltei. Eu escutei esse rindo aí, cara. Eu escutei esse rindo aí, seu lixo. Você vai me salvar então, se eu morrer aqui. Meu cara, eu preciso de você não, mano. Eu que vou morrer, filho. É uma merda. Você vê o tanto de cara que tem aqui. Chamou o amigo, né, viado? Chamou o amigo, né? Seu merda do caralho. Chamou o amigo, vê os dois juntinho. Boa, Jota, isso aí. Amassa, pai. Amassa, seu lixo. Vai dar merda aqui, você tá ligado, né? Amassa aí, mano. Amassa aí, você é a lenda. Culpa sua. Culpa a mim o quê, cara? Culpa sua, cara. Culpa sua, mano. Culpa entregou, entregou mesmo, mano. Você ficou rindo aí, cara. Não quis pular, mano. Culpa sua, mano. Culpa sua, mano. Culpa sua, mano. Culpa sua, mano. Culpa sua. Culpa sua. Culpa, tá com o anúncio, hein? Então toma, tropa. Toma anúnciozinho de cria aí. Nunca mais tá aqui anúncio, mano. Seu bigode. Tudo? Seu lixo. Ah, que boa também. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Salva, 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 salva. Ah, tá com nove moedas, Jota. Essa diabla aí. Tá com cinco também, mano. Salva aí, mano. Será que os vídeos do MrBeast tem bot? Tem bot? Acho que não, tropa. Se tem, acho que nem ele coloca. O que é isso? Alaka. O que é isso? Ai 200 milhões de visualizações é muita coisa É louco, cara O cara faz isso em um vídeo, mano Nós aqui junto, eu e o Jota, não tem nem metade disso aí Nem 10 milhões a gente tem juntos Do que? O cara abaixa 200 milhões de visualizações em um vídeo 200 milhões? Acho que sim É louco? Não é tudo isso, não? Acho que é sim, Jota Oi Você tá perdendo foco, velho Tira o epicão aqui, tropa Já te coloca de volta Você tá perdendo foco já, mano Por que você tá perdendo foco? É, o Jai na partida é uma impressão minha O que Jai, cara? Mandaram aqui, caiu com o Jai O Jai tá na sala Jai uma hora dessas tá dormindo muito Vai ficar telão nois pra cair ranqueada Merdinha também Foi Mano, já tá falando muito que é o Jai Pera? É O ID, né? O ID Nossa 90 de peito 50 de capa 60 de capa Não é o Jai, não É não? Só pelo jeito de jogar Talvez aí, mano Ah, vai aí, cara Tá bolado, já Acho que o Jai é assim, viado Será que é ele? Não é ele, não? Não, não Bichão balançou o dash pro lado e pro outro Me deu um tapinha A Casper Sky fez uma parceria com o Free Fire E essa parceria tá muito top Porque você consegue código, skin E um antivírus muito brabo para gamers Vou mostrar aqui todas as informações pra vocês Eu estou aqui no site oficial, belezinha E uma coisa Vou deixar o link aí no comentário fixado Aqui, rapaziada Tem mais informações Assinando aí, né No primeiro ano aqui O Casper Sky Plus Você paga apenas 44 pilas E com isso você vai ganhar um código Nesse código vem uma caixa Onde você tem a chance de pegar o Dunk Master Tem também Dino Vaquinha Dino Normal E outras premiações Fora que você já garante a skin da Casper Sky, beleza? E também você já pega ali o melhor antivírus Então vale super a pena você assinar isso daqui Compre o Casper Sky Plus para se proteger E receba agora seu código com presentes do Free Fire, né? E a skin aqui já tem uma data oficial, tá? Ela vai ser lançada no dia 15 de outubro Pra quem comprar aqui o Casper Sky Plus O lançamento oficial da skin é 9 de novembro Porém, assinando agora Você já garante ela no dia 15 Pega código e também pega aí o melhor antivírus Então acessa aí Faça a sua assinatura da Casper Sky Plus Porque é muita coisa boa Vou deixar aí nos comentários fixado Tomar no f***, mano Bagulho tilt do c*** Xingando aí, cara SVB dá 90 no peito e 50 de capa, cara Aí fui lá, dei outro capa, 60 de capa F***, mano Pai, né? Bizarro esse jogo, mano Jota, desde quando eu comecei a assistir vocês Estou tendo uma vida saudável Estou usando droga Que isso, Ria? Ha, ha, ha Usar lives do Jota, né? Que é a minha family friend Tem só lata aqui, mano Mano, acho que eu virar top 1 de AK, Flup Ajuda eu, ajuda eu Vou virar top 1 de AK, global Um tiro, mano Todo mundo Ninguém morre Pô, tem a matar os caras Pô Tá nesse gelo aqui, Jota Tá longeão, mano Que isso, cara? Morre Ah, do papa não, véi Pô, para Por favor, mano Já vi ele Só foi, mano Tô uma trepeitada, então Desgrama Ah, minha carapa Não, minha carapa Tu fala que é paqui Vai matar Mas quando me ver F*** nenhum Ontem quase que a Lara falhou, Flup Eu só vi olho Ela fez live à noite, pô Não, mas ela abriu na sexta queda Que nóia, mano Aí depois ela jogou Aí eu fiquei jogando salinha com ela Depois ela conseguiu fazer Três horas? Eu não fiz três horas antes Mas hoje eu vou compensar tudo Que isso, velho? Caralho, Jota Vai, falou para xingar ele Ele nem falou nada, velho Ele só discutiu e aceitou, velho Saiu fora E aí, RP? Tamo junto E aí, RP? Que isso é pra fazer Necessário Passa de Bart lá em cima Vinha dos caras, mano Lá em cima, onde? Pinga, pinga, pinga rápido Pinga rápido Não se preocupa com o de cima Não se preocupa com o de cima Não se preocupa Não se preocupa Só fica vivo Não se preocupa Um tiro, mano Um tiro, Jota Vem salvar Vem salvar Salva Salve, fatão Salve, fatão Salve, fatão Salve, fatão Salve, fatão Delay, mano Delay, meu Porra, falta um ano Para salvar, viado Ah, salvou meu kill, mano Nice Vai tomar no zói, mano Ai, vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Vou cair Vou cair Mano Jogo de desgraçado, mano Ah, mano Olha onde eu caí em cima Que jogo de retardado, mano Eu caí ainda, mano Meu Mano, que jogo de retardado, viado Papo reto, mano Trinta Olha isso, cara Olha isso, cara Sessenta de capa Ai Que sense Pô, atira andando de Thompson mesmo Viado, o cara ficou me focando Telador do Telador lixo, um cacete, mano Telador lixo, mano Lixo, mano Telador de arraso Desgraçada, mano Vamos abrir código de equipe Para o chat, mano Não, mano Vamos No primeiro momento Flup tinha falado que não era, né Por conta ali do horário e tudo mais Porque geralmente os emuladores jogam o camp até mais tarde Então a tendência é os caras dormirem bastante, certo? Aí depois o cara foi lá, tacou aquele dash, deu um tapinha de carapina Aí o Flup falou Não, pela movimentação aqui, pelo capa Provavelmente deve ser ele mesmo Tinha um pessoal do chat falando que era Tinha outro pessoal do chat falando que não era também Depois começaram a flodar na live do Jota Falando que era o Jaya realmente, tá? Se você tem alguma informação, comenta aqui embaixo Realmente eu não sei, não E comenta aí se você está gostando desse novo tipo de conteúdo aqui no canal Porque eu não estou tão focado assim em somente partidas DCS, tá certo? Eu quero trazer ali várias coisas do cenário Várias resenhas e tudo mais, beleza, rapaziada? Então vai acompanhando aqui E é claro, sempre deixa aquele likezão Para fortalecer o trampo Tem muita gente que fala que é Ah, é clipada, cara É fácil Não, rapaziada Praticamente eu assisto a live de quase todos do cenário Minuto por minuto ali Todos os dias Para a gente ver ali as coisinhas interessantes E lançar aqui no canal, beleza? Mas é isso aí, cara Deixa o likezão Valeu Falou! E aí Tchau, tchau.